A gente no vestiário, treinamento, a gente realmente não tem conversado muito sobre o negócio da transferência, quem é que vai, quem é que não vai. A gente tem realmente pensado no jogo da ponte, em consertar algumas coisas que precisa. E é aquilo, a gente não sabe quem vai sair, se vai ter jogador, qual time que vai jogar domingo. Então a gente tem que se preocupar no trabalho do dia a dia, e se acontecer alguma coisa, é deixar com a diretoria para resolver, com o professor Arvaldo para resolver que time que ele vai colocar domingo. Mas acho que o pensamento do grupo é estar focado na ponte preta, é um jogo difícil, e eles vêm em uma vitória, então a gente precisa fazer um grande jogo e conseguir essa vitória dentro de casa.